Salve galera internauta! Hoje vamos dar uma dica bem interessante de livro para você que acompanha e aprecia o nosso Quindim Cultural. Um livro bem provocativo que com certeza você vai curtir. É Os Caminhos do Exílio, do jornalista José Maria Rabelo, que é um grande jornalista brasileiro que é bem experiente na área de cobertura política e ele esteve exilado durante um bom tempo no Chile, durante o governo Allende e depois com a deposição dele e o golpe militar de lá ele enfrentou vários tipos de censura, tortura, tudo que é categoria que sofreram artistas, jornalistas, ele foi um dos que sofreu dentro e fora do Brasil as barbares de uma ditadura, seja ela brasileira ou chilena ou também da Bolívia, que ele teve que depois ir para o exterior, no caso, para o exterior, no caso, sem ser a América Latina, teve que sair daqui e ir também para a Europa, no caso, onde ele viveu, em Portugal, onde ele teve durante muito tempo uma livraria com livros políticos e também alguns feitos durante o seu período jornalístico. E ele depois conta um pouco da sua vida de volta ao Brasil, durante o tempo da amnistia e entre outras histórias que na época ele teve um jornal que foi muito conceituado, que era uma espécie de Pasquim também da época, que era um binômio lá em Minas Gerais, porque ele é carioca, mas se criou jornalisticamente, a carreira dele é feita em Belo Horizonte, Minas Gerais. E lá onde ele aí pôde consolidar o seu lado jornalístico mais à esquerda, alternativo, que era o binômio. Entre outras histórias, estão neste livro aqui, Os Cabinhos do Exílio, do jornalista José Maria Rabelo, que é da editora Geração, com apoio cultural do Banco de Minas Gerais Cultural e do governo de Minas Gerais. Bem interessante, até porque ele fez a sua carreira durante um bom tempo em Minas Gerais e por lá permanece. Forte abraço, pessoal, e até mais dicas, também comentários aqui durante o nosso Quindim Contrói. Lembrando que todo o nosso trabalho de mídia independente tem os seguintes apoiadores culturais. Barbaria Preto no Branco, ali na Rua 3, 790A, em frente aos apartamentos verdes, no bairro Testano. Também a Revistaria São Francisco, que há 20 anos se consolida em Pelotas como uma das mais tradicionais revistarias da região. Fica na Rua Gonçalos Chaves, 2810 Loja 1, dentro do supermercado nacional. E também a Livreria, a primeira locadora online de livros de Pelotas e do Estado, onde você encontra um acervo de mais de 200 livros para locação, troca ou doação de livros. Acesse o site livreria.com.br e saiba mais informações. Livreria, multiplicando a sua leitura. Esses, então, são os nossos apoiadores que apoiam todo esse trabalho de mídia independente e livre aqui do nosso Quindim Cultural. Forte abraço e até mais, pessoal!